Bilhões de toneladas de alimentos são dispensados todos os anos em todo o mundo. E uma forma de evitar tanto desperdício é o reaproveitamento. Nesta reportagem, nós vamos usar como exemplo as frutas. Frutas inteiras e os resíduos de frutas descartados diariamente, cascas, sementes, talos e bagaços, podem sim serem reintroduzidos na alimentação humana, para incrementar ou elaborar receitas. O consumo dessas frutas no nosso país ainda existe um relativo índice de desperdício da matéria-prima e do refugio, chamado refugio, que é aquela fruta que cai do pé, que fica com uma manchinha, com um amassado, e aí acaba desperdiçando. E são frutas que dá para ser aproveitadas em formas de geleias, de doces, conservas, compotas. Então dá para aproveitar todas essas frutas antes do apodrecimento delas, da deterioração dessas frutas, dá tranquilamente para aproveitar. Há uma grande variedade de frutas, com infinitas possibilidades, além do que o reaproveitamento delas traz benefícios nutricionais. As frutas cítricas, por exemplo, são encontradas em grande quantidade e oferecem à culinária polpa e casca. Da polpa, então, você pode fazer geleias, a casca dá para fazer a farinha, na casca da laranja, no caso, vamos falar da laranja, né? Então dá para fazer a farinha, dá para fazer a casquinha ralada e ainda dá para extrair a pectina da casca de laranja, da parte branca, que é a goma natural da fruta e que a gente pode utilizar ela em frutas que a gente vai fazer geleia que são pobres em pectina. Porque existem as frutas ricas em pectina, a laranja é uma delas, e existem as frutas pobres em pectina, que a gente pode utilizar a pectina da casca da laranja, assim como a maçã verde também, né? Que também é rica em pectina. A gente falando dessas cítricas, né? Muito comuns aqui na nossa região. Essa farinha da laranja pode ser usada no quê depois? Aí você pode utilizar a farinha em sucos, pode utilizar em massas de bolo, de cuca, de pães, enfim, aquilo que... chás, né? Aquilo que você... a tua sobremesa que você gosta de sentir o saborzinho da laranja, você pode utilizar um pouquinho da farinha também. De acordo com a instrutora de cursos do Senar Paraná, Vera Alice Mollosi, a banana também é usada em várias receitas, começando pela biomassa, que é rica em propriedades nutritivas. A banana madura também pode ser congelada. Para usar depois, mais tarde, em shakes, batidas, vitaminas, junto com outras frutas, pode utilizar para fazer bolos, geleias, doces, a bala de banana, que é muito boa também, também dá para utilizar da banana congelada. E como você fala para congelar? Quando se fala isso, como é que faço para congelar para ela permanecer por um tempo aí na minha cozinha? Aí eu tenho que higienizar muito bem essa banana, né? Posso até deixar ela em torno de uns 10 minutos, num litro de água, com uma colher de hipoclorito, né? Aí depois eu lavo, enxaguo bem, descasco, e corto ela em cubinhos, rodelas no caso. Coloco numa forma grande, levo para congelar. Quando ela estiver congelada, a gente separa uma por uma, coloca em pacotinhos bem fechados, de preferência hermeticamente fechados, e leva para o freezer para manter ela congelada. Aí pode colocar em porções que você vai utilizar, né? Por exemplo, eu vou fazer ali uma batida, eu vou colocar uma porçãozinha que eu sei que eu vou utilizar, até para não ficar descongelando muita banana, né? Apesar de que eu posso bater essa banana congelada. Aí ela vai ficar com aquele gostinho de sorvete deliciosa. Até quanto tempo eu consigo segurar ela congelada? Ah, se ela for bem embalada, em torno de um ano, pode utilizar ela congelada. A abóbora é possível aproveitar da casca à semente. Uma casca a gente pode fazer cocadinha, pode fazer farofa, pode cortar ela em cubinhos mesmo com a casca, para preparar os que bebe. Aí da polpa a gente pode fazer os doces, pode fazer doce de corte, doce pastoso. Aí pode fazer também o doce em calda, né? Para envasar também, guardar, porque geralmente na safra a gente tem um excedente muito grande. Não é só de abóbora, mas de todas as frutas, né? E aí que se perde. Então a gente pode usar esse excedente e armazenar em vidros. E da forma que a gente armazena, que é bem artesanal, bem caseira, a gente não vai perder em propriedades nutritivas. As frutas, na sua maior parte, amadurecem e logo caem. Muitas vezes em grande quantidade. E elas podem sim ser reaproveitadas. Você pode aproveitar ela desde que você vá utilizar ela para fazer doces pastosos. De preferência, os pastosos têm um cozimento mais demorado. E eu elimino alguns micro-organismos deteriorantes que já estão ali deteriorando essa fruta, né? Nunca esquecer da pasteurização, que é o que vai ajudar a eliminar totalmente esses micro-organismos. E como é uma fruta que ela já está se deteriorando, se decompondo, é importante a gente fazer esse processo também, né? Um cozimento mais lento, mais demorado e depois a pasteurização. Para isso, Vera Alice explica. Tudo deve ser muito bem higienizado. E o recomendado é o hipoclorito de sódio. Eliminar qualquer tipo de micro-organismo que tenha nessas frutas. As pessoas costumam utilizar o vinagre, né? Ah, o vinagre. Mas o vinagre, a ação do vinagre é derrubar o bichinho que está na fruta ali. Mas não que o vinagre vá fazer a sanitização da fruta. Então, para fazer a sanitização, nós precisamos do hipoclorito, ou seja, água sanitária. Aí ela fica perfeita para a gente trabalhar com ela, fazer as geleias, fazer os doces, as compotas, né?